a galera beleza vou estar comentando aqui sobre o tetan arena nos dias de hoje 14 de dezembro para ver como que tá se vale a pena a conta que eu tenho a pouco tempo nível 2 ainda e o que que tá acontecendo ultimamente que eu tenho que eu tenha percebido como tem muitos players novos e a moeda tá derretendo não sei se é uma estratégia alguma coisa mas a moeda em 20 dias ela valia um dólar tá falando 17 centavos de dólar hoje o pessoal acredita que ela vai voltar com as atualizações mas ainda deve demorar isso lá para o segundo semestre do ano que vem e talvez ela se recupere ou senão vai ser mais uma e que vai amargar e com esse valor baixo as é melhor jogar ganhando alguma coisa do que perder tempo e não ganha nada né e o jogo tem crescido muito é uma pena que o herói dnft é muito caro então fica inacessível é um jogo que você focar jogar certinho dá para você pegar o bronze um tranquilo sem gastar um sem pau só tem que ter paciência que vai muito time troca você não tem que ter muita paciência para isso vai perder um tempinho jogando nossa vai perder tempo ganhando não vai simplesmente jogar de graça já joguei muito tempo alguns jogos mobile de moba joguei o mob legends joguei por muito tempo e só perdi tempo só que o jogo tá uma merda com as atualizações e esse aqui pelo menos como é um game novo tem futuro pelo menos e se continuar crescendo nesse direito vai acredito que tem até campeonatos novos desafios e sobre o site aqui para ver quanto que a moeda tá valendo atualizar e para ver quantos players atualmente que tem que que tem jogado um mês atrás tinha um milhão e duzentos mil players e hoje já tem seis milhões quatrocentos e trinta e três mil players esse é um número absurdo porque já tá ultrapassando outros jogos né que são grátis também não tem esse mesmo alcance a gente sabe que uma boa parte desses usuários esses seis milhões são contas são contas da mesma pessoa né a pessoa cria duas três contas até vir um herói bom porque assim que você inicia o jogo você ganha três heróis grátis né e o pessoal fica criando várias contas para ver se consegue um herói bom é mas numa visão geral aí é um jogo que tem futuro a um THC que é o tetan coin tá valendo 18 centavos é isso aí pode ser que o vídeo atualizações aí essa virada de ano como vai dar uma baixada que a moda agora é jogos de nft e tá muito sobrecarregado tudo isso tá meio vai ficar um pouco escasso também né mas vamos torcer aí juntar bastante THC para hora que a moda começar a reagir voltar a um dólar ou até mais de poder trocar e converter em um dinheiro muito bacana aí bom é isso aí pessoal esse é o primeiro vídeo de teto na arena e em breve eu vou estar postando jogando comentando vou abrir uma box para vocês dar uma olhada nos heróis que vem e tal e espero que vocês tenham aproveitado o vídeo aí se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que nos próximos vídeos aí a gente vai tá falando sobre isso valeu